Emissão Sul-América está quase chegando ao fim, estou visitando as últimas cidades do interior e logo mais à noite estarei de volta à capital, Bogotá, para finalizar essa minha viagem. Emissão Sul-América Marte 2, Caribe e Colômbia. Vamos agora para o metrô e o sul é como ver com mais essa cidade colombiana.